Olha a Alameda o que é que era antes de 2017 e que conheces, apesar de ser jovem, tal e qual como eu e como todos nós, e olha a Alameda depois de 2017. Muitos edifícios, para além disso, olha os edifícios devolutos que já foram recuperados. Tu vives num edifício devoluto onde a Câmara Municipal pressionou, e tu sabes muito bem, e que o gestor do condomínio, que também conheces muito bem, teve a arte e o engenho de requalificar aquilo, que muitos deles, é a própria Câmara que o faz isso, porque a Câmara deu um instrumento que se chama Aru, Área de Reabilitação Urbana, para as pessoas requalificarem edifícios. E agora respondo a outra questão, mas vocês estão a aplicar ou a triplicar o EMI? E não. Primeiro demos uma solução às pessoas. Mas, perante esta espera, também temos a legitimidade, com a falta de habitação que existe na Trofa, de triplicar. E esse levantamento está a ser feito. E digo a todos os trofenses, de forma de olhos nos olhos, que já tiveram tempo suficiente com os instrumentos financeiros todos, que não precisavam de ir buscar nenhum dinheiro ao seu bolso, porque o Banco Europeu de Investimento financiava para recuperar os edifícios. Quer na Aru de Coronado, quer na Aru da cidade da Trofa. E, portanto, temos legitimidade, como estão a aplicar muitos municípios, a triplicar o EMI a quem não quis fazer. Casas de volutas. Na Trofa, temos uma perceção, não temos os dados todos do INE, e muitos deles não são credíveis, porque o que é que é uma casa de voluta? Eu posso ter uma perceção, a Maria José outra, a Isabel Cruz outra, o Feliciano outra. Todos nós podemos ter uma perceção diferente de uma casa de voluta. Portanto, temos que valizar muito bem o que é uma casa de voluta. Por exemplo, para o Estado português, uma casa de voluta é não habitada. onde não consome água, onde não consome luz. Para nós, uma casa de voluta é diferente. Nós não vamos entrar numa casa de voluta para o Estado Central, onde tem um segundo apartamento aqui na Trofa, onde se calhar não quer alugar a ninguém e é legítimo, porque está à espera que o filho vá para lá, ou que a filha vá para lá, ou que alguma coisa... E essa casa para nós não é de voluta. É de voluta aquela que está em risco de queda, que está em ruínas, que está em mau estado, onde não vive ninguém e verdadeiramente está degradada. E esse é o exemplo dessas casas. Agora, nós não nos podemos substituir ao privado e também não podemos comprar tudo. Porque vamos ser sinceros, os investimentos do município da Trofa têm sido enormes nos últimos anos. Além de reduzir dívida, estamos a falar de investimentos enormes. E estamos a aplicar tudo aquilo que podemos buscar de fundos comunitários.